E aí galera, beleza? Luiz aqui e hoje eu tô trazendo mais vídeos de canal, a gente já tá aqui com a Lari Oi gente! E hoje a gente tá aqui no Roblox, então bora pro vídeo? E hoje galera viramos astronautas aqui no Roblox, né? Eu e minha amiga Então gente, fiquem até o final do vídeo pra vocês verem o que aconteceu nessa nave, o que a gente fez E bora lá! Olha a estação espacial Stromono, que diabo é isso? Missão é entregar suprimentos para o Stromono Eita! Será que é a nave? Não, o Stromono é a nave Ai gente, vamos tentar então, né? Olha! Tô dentro da nave! Meu Deus! Aham, a Lari aqui gente! Olha todo mundo, não, não dá, tentei também Se, don't jump, olha lá ele falando, ó, não pula Eu aqui clicando no espaço Eu já clicando no espaço Eu tentando sair todo custo Ó, tamo no... Saí! Tamo lá amiga! Ó, ele falou pra gente ficar sentado Ah, mas ele levantou agora Nós devemos estar em órbita É verdade, olha o espaço gente, babado lá fora Que top! Ó a Lari, devemos ficar em nossos assentos fazendo uma corpócia Falou que não tá... Falou a de pé, né? Falou que tava passeando Ai gente O que que a menina falou? Oh my God, I'm in space this totem Isso é muito legal Se down or die, ó É pra sentar ou morrer Gente, que horror Ai, meu Deus Meu Deus Ô louco Ô louco, gente Rodamos Caramba Tá, vamos esperar ver que o Mike vai... Ih Olha, já tá começando a dar ruim Imagina, acaba o combustível Bem-vindo ao Stromono Eu sou Lara Inteligência Artificial do Stromono E o computador da estação Ih, gente Essa Inteligência Artificial vai matar nós É Saia do estúdio e entre na câmera de descompressão Vamos lá amiga, lá no fundo Vambora Chegamos, olha que tudo Câmera de descompressação, amiga Tem que ficar aqui dentro Descompressando Descompressando, vamos ver Ui, que top Bora gente, entra todo mundo aqui Nossa gente, parece Among, tudo Among Aham, parece Among mesmo Meu Deus, é muita gente, né? Que entrou, que acho que entrou as 16 pessoas É Olha lá, tá descompressando a gente, amiga Por causa da pressão, entendeu? É Tá tirando toda a pressão Pronto Pronto Que grossa, jura? Completo Você vai ver o feixe que eu vou dar em você, Larissa Só vai me pagar caro Olha Estamos de Astro Neural Olha amiga Hoje é todo mundo da mesma cor É, a gente ficou mais Ficou mais torrado Bronzeado Bronzeados Ah, pronto Como a gente vai voltar pra terra É, eu também quero saber Não volta Não, vamos voltar Uma hora isso daqui explode Né? Faça seu caminho para a ponte Você será capaz de dirigir o ônibus de volta pra estação Usando o meu sistema de pilotagem remota Eita Que a gente vai ficar morrendo Olha lá, abriu, amiga Vamos Eita boiada Eita boiada Ó, dá pra subir aqui É Será que aqui? É, lá Olha a nave estromona, gente Bichinha Tá vendo Ó, aqui a computadora Essa daqui Uau, esse lugar é realmente grande Olha pra tudo isso Olha a gente no espaço Que da hora Ai, gente Eu queria muito ir pro espaço Se tiver futuramente Ai, não fala isso não, mulher Imagino Eu estou experimentando um pequeno erro no sistema Preciso sua ajuda para corrigi-lo Ficou vermelho, ixi Ih É do mal essa aí É Nessa tela aparecerá uma cor Vermelho Ixi, gente Ah, tá Resolvo o quebra-cabeças usando os painéis coloridos Ai, gente Vai dar ruim Nossa, vou tirar o som, gente Com essa música ruim Credo A música velha chata Como assim? Como é que nós faz? Ah, tá Tem que apertar nas cores, né? Quer aparecer? Laranja aqui, ó Laranja Ah, laranja Ué Ai Laranja Ué, eu não estou entendendo isso aqui não, gente Oxi Deu certo? Sistema Ah, foi resolvido Tá, não entendi nada Mas foi resolvido Ué É Eu acho que a gente tem que deixar tudo da mesma cor, né? É Tá Lara, quando podemos esperar conhecer os membros da tripulação? Oxi, tô aqui, meu filho Oxi, tá todo mundo aqui já Só falar oi pra mim, meu filho Eu não entendo sua pergunta, Stromono Não tem membros da tripulação Oxi É só nós, né, gatos? O quê? Lara, isso é impossível Nós devemos nos encontrar com a tripulação da estação Ah, ela acha que tem mais gente aqui Ah Entendeu? Erro Erro Meu banco de memória não lista qualquer membro da tripulação Stromono não tem tribulação Meu Deus Gente, vai dar ruim isso aqui Vai Agora o problema tá resolvido, sou capaz de abrir a porta Oxi Tudo quebrado, gente O que que é isso? Tchass Olha lá, a memória dela, ó Tá tudo quebrada a memória dela Ah O que aconteceu? O que aconteceu aqui também não sei, minha filha Se souber, pode contar pra nós Erro, não é possível conectar o banco de memória É, nós vai ter que consertar, certeza Meu Deus Olha Olhe para o painel na parede Olha O banco de memória da Lara está destruído Nossa Tô vendo Rebentado O ET entrou aqui e quebrou tudo É Isso é porque a Lara não consegue celebrar a tripulação e do que aconteceu aqui Realmente Tchass Realmente, meu filho, vamos resolver isso aqui Nós vamos ser mais capazes de descobrir o que fazer quando chegarmos à ponte Lara, como chegamos lá? Atravessando os fios É, bem isso Você terá que descer este corredor na outra maneira de chegar à ponte Beleza, né? Uai Não tem que passar o parkour Ih, amiga, é parkour Ai, Deus Ai, credo Não quero morrer, não Ui Também não Ainda tem um bocado de gente Né? Não tô enxergando nada aqui Né? Pronto, cheguei Não coma maçã, ó O menino falou Vou comer Vou comer Só porque ele falou que não pode É Eu tô morrendo de fome Tenho certeza que podemos comer algo aqui Olha lá A maçã Não come, amiga Ai, Jesus Não vou comer Não coma lá, eles falando Olha, maçã Minha fruta favorita Não vou comer O que que tá falando? Aqui, ó A maçã na minha O menino já deve ter jogado várias vezes, amiga Olha lá, ó Ele é alférez Ele já é um nível bem alto Ah Ele deve ter jogado umas um milhão de vezes Não vou comer Não vou comer Cadê o elevador? Que demora Então Essa comida deve ter saído por semanas Essas maçãs estão podres Ah Ai, meu amor Eu não comi, né? Já não sei de vocês Ali A ponte chegou Bora A ponte chegou, gente Ê Deveríamos confiar Será? Será, amiga? Que deveremos Vou sentar perto da minha amiga Sai Aê Ó os bestes sentados Ê Já A menina trouxe uma asa aqui dentro do Já Vai voar no espaço Da astronave Ó, gente Vai Da espaçonave Vai sair voando por aí Vai Bora, vamos descer Nossa, ninguém morreu Ou já morreram? Alguém já deve ter morrido Eu acho que deve ter morrido Olha Que chique, gente Estamos dentro do astronômio Ui Astronomônio, sei lá O nome disso aqui Babado Babado Mas eu sinto que vai dar ruim ainda, tá, gente? Porque aquilo lá não se destruiu sozinho, não Com certeza Oxe, eu tô com 70 por 5 de vida Por quê? 75% Oxe, eu tô com 100 Eu nem comi a maçã Será que foi porque eu peguei na mão? Ai, não é possível, gente Eu peguei Acho que não É que eu peguei ela na mão Eu não comi, sabe? Ahn Ahn Bridge, blast, door Keep back Tá Abrindo a porta da explosão E nós vai em direção Meu Deus A gente indo em direção à morte, né? Exatamente Meu pai O que aconteceu aqui? Meu Deus Gente, o que que é isso? A tripulação A tripulação Estão todos mortos Lara, o que aconteceu? Nossa senhora Sangue na parede Gente, entrou Foi o... Meu banco de memória não se lembra Meu, entrou alguém aqui, um ET Mano, mas você não se lembra de nada também, né? Ai, essa Lara também tá prestando pra nada Não serve pra nada Precisamos voltar agora, Lara Onde tá o controle do ônibus Para que podemos escapar? Ali Isto é o sistema de transporte remoto É ali, amiga Ai, meu Deus do céu Josh Quando... Deixa eu ver Quando ligado, ele usa um sinal poderoso Para assumir o controle do seu ônibus espacial Ixi Mas vai dar ruim Porque eu acho que tá tudo quebrado, tá não? Ó lá, ligando Eita Eita Vai, Lara Ajuda a nós fugir daqui, mulher Os controles permitem que você voe o ônibus de volta Como se estivesse sentado nele Tá bom, né? Apenas uma pessoa pode operar o sistema de ônibus Eles se sentam no assento Eu quero Ai, eu quero, gente, sentar Corre lá, Lula Ai, meu Deus Eu quero correr lá O sistema remoto é ligado Puxando pra baixo Essa alavanca Tá, beleza Ter galinha Você pode... Ih, diabês Você será capaz de pedir o ônibus de volta pra estação Voltar pra terra A galinha Então, você senta Ah, tá Você leu também ter galinha, né? A galinha Sai, eu quero sentar Vai, 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 amigo Acho que eu... Sentei, amiga Sentei Boa Sentei, amiga Sentei Boa Sentei, amiga Deixa quieto Eu vou reviver que eu não sou obrigado Gente, que palhaçada, mano Não acredito Ai, tu careca agora Explodiu Mulher Tá vendo? Por isso que não podia você ter sentado Ai, palhaçada Gente, eu tô careca Queimou meu boné e meu cabelo Ai, Jesus Estou detectando a mensagem holográfica Vamos ver Olá Que diabês Esse é o primeiro oficial Kingsley da estação espacial Estromono É o carinha que morreu, amiga Você Se você... É, eu mesmo Se você está assistindo a esta mensagem Significa que eu e a tripulação Estromono Provavelmente estamos mortos Ai, credo Hoje nós experimentamos uma falha de segurança na Bahia 2 Ah, e daí? O que aconteceu? Pra vocês terem sangrado... A criatura alienígena foi trazida a bordo da nossa nave Por uma tripulação fazendo aparato de combustível Quando eles retornaram de Marte Ai, foi os ETs Foi os ETs, amiga Acabou com nós Descobriu ovos e trouxe de volta o recipiente selado Ixi, gente Descobriu vida em Marte Os ETs Os ovos foram selados Os Estromono foram incubados por nossa equipe de médicos E acabou um eclodindo Nasceu um ET Ai Embora inofensivo Ai, credo É aquela coisa ali? Dessa forma de vida cresceu rapidamente Mostrou sinais de mudança de humor com desenvolvimento Em breve se tornou... Logo que se tornou muito, muito... Demais para lidar Estelado no Medway Para evitar aquele ataque A simpulação do Estromono Credo, ninguém também mandou o Kuriyai trazer o ovo de... Né? Quem que quer trazer o ovo de ET? Alienígena, pelo amor Meu Deus Ela matou todos eles, amiga Acabou Credo Quanto a nós Ahn... Temos destrancada Pode manifestar as suas últimas atividades No banco de memória de Lara Vamos ver, né? A gente vai organizar nosso escape Chega o controle Ih, deu ruim Erro Conexão ao banco de memórias perdida Fim da transmissão Amiga do céu Vai dar tão ruim isso aqui Galera, não esqueça do like de você Se inscrever no meu canal No canal da Lara E seguir nas redes sociais também Gente, tá babado essa história aqui Verdade Como deu ruim Nossa, aí dá o espaço, né amiga? O Lucas explodiu na cadeira Eu quero sentar Eu quero sentar Eu consegui Boom Boom Só fui, gente Só fui com Deus O negócio retorou tudo Ai, que ódio A porta vai explodir Tem uma porta aqui Vamos, amiga Vamos Corre, corre Corre, tô descendo Olha eu ali Ai, eu não consigo me ver Correr Vai, abre pra nós, meu filho Vai, 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 vai Vai, a gente quer entrar Aê Aê, foi Ai, meu pai Gente, vai dar muito ruim isso aqui, cara Ai, o fogo, mulher Meu Deus Calma, onde que o fogo vai? Tá estourando Ai, eu acho que ele não mata a gente não, né? Só vamos Então bora Socorre, amiga Socorre Que tá explodindo tudo Ai, Jesus O certo era a gente pegar aquele ônibus espacial e vazar daqui logo Ah, é aqui, ó Que o ovo foi preso Olha os outros ovos É Gente, vai dar ruim, vai dar ruim Nossa, eles vão eclodir aqui dentro Vamos, amiga Vai matar nós tudo Você precisa ligar o sistema de editor de incêndio antes que ele Antes que o fogo entre Cadê? Aqui, ó Você vai precisar entrar no código de quatro dígitos Mas o código foi rasgado acidentalmente Lá, pronto Ô, Chico, como é que eu vou adivinhar? Tá, encontre duas peças E aperte o botão amarelo para ligar o extintor de incêndio antes que seja tarde demais Legal, como que é a peça? Ok, cadê os pedaços? Aqui, dois Dois, sete Vamos, gente, rápido Ai Não tem aqui Ai, achou Aperta o botão Aê, apertou 862 serva Arrasou, amiga Apagou Foi minha amiga que fez, hein, gente Foi minha peste que fez É, eu perdi a conexão com todas as portas Eu não posso mais abri-las para você Não posso mais abri-las O que que o menino falou, gente? Ele tá ajudando nós? Greenhouse is the scary part Me siga depois Vamos seguir ele, então Ai, tá abrindo Vamos Segue ele, amiga Segue esse que tá de chapéuzinho aqui, ó Chapéu? É esse capitão aqui, ó Alferes Que tá escrito na cabeça dele Alferes Eu não tô vendo Alferes Aqui, ó De boinazinha Ele disse que é pra seguir ele Que a parte verde é a pior parte Boinazinha Ai, meu Deus Movimento detectado na estufa, amiga Ah, achei Ah, pronto Esse aqui, ó Uh Ah, pronto Ai, não Lara, como nós saímos daqui? Meu Deus do céu Espera enquanto eu calculo Uma rota de fuga Então acelera, minha filha Vai dar pane no sistema de novo Vai dar Ai Jesus Follow me Me siga depois Tá bom, menino Vai Ah, o boi O que que ele vai fazer? Uh Vou entrar aqui Ai, onde? Vai atrás Vou entrar, amiga Atrás de você Ai A gente tá te seguindo, menino Feio Ah, ele tá só desviando Do coisa Achei que ele tava levando nós pra um lugar Ai Vou ficar aqui pra cima Ninguém vai me acertar Que eu tô aqui em cima Bicho Bicho Evite o monstro Amiga, 30 segundos A gente tem que evitar o monstro Ai, tá aqui É muito tempo Aqui, ó Tô na árvore, amiga Tô em cima da árvore Pra ele não me pegar Arrasou Oxe, não vai vir mesmo Você tá louco? Não vai me pegar, não Fica aqui, amiga Com a gente Eu tô com 70 De vida? Ixi Tá atrás de você Eu tô com 85 Eu tava com 75 Mas eu revivi, né? Ui, Jesus Tô com 85 agora Ai, coisa boa 3, 2, 1 Zoom Aê O ventilador será capaz de trazê-lo para a Bahia 3? Tá Ir para o ventilador Cadê? Aqui a seta Olha lá Agora segue ele, amiga Vamos Vamos Bora, meu fio Leva nós pro caminho Ele vai levar nós pro caminho errado Não vai Não vai Ele já deve ter jogado isso aqui muito, amiga Esse menino Ai, Jesus Um viciado Um viciado É Aqui Cuidado A ventilação tem várias saídas Apenas uma saída levará aos podes de escape Ih, só veio nós três, amiga O resto ficou tudo pra trás Gosh Ai, o dó Vai ter que reviver, meu bem Youtuber, siga Olha lá Tá, escolha sabiamente Vamos seguir, meu fio Eu escolho o de boi, né? Pra seguir Vamos, fio Vamos Vai na frente Ai, meu Deus, amiga Vai Vai, meu fio Ajuda a nós fugir Esse Tá Olha, arrasou E agora? Ah, e aí? Então, o que que esse botão Não aperta, amiga Vai que não morre Já tava clicando A menina clicando Ai, ó Vai ter que colocar gasolina Ih, minha gente Tem que pôr gasosa Aqui, cadê, amiga? Pegou gasolina Peguei Boa Deixa eu pegar aqui Peguei uma Vamos encher O que que tem que fazer? Encostar só? Ok, é Eu acho que é Tá quase, tá quase Nossa, muitos nossos tripulantes morreu, hein? Tem pouco agora É verdade? Não tá mais como antes Aham, eles devem ter se perdido aquela hora lá Aê, aê Aê Vamos Ui, sentar Pra sentar, né, meu filho? Senta aqui, amiga Você tá aqui Senta Aqui, ó Quero sentar, meu filho Não dá Vamos, gente Acelera Embara, embara, embara Ah, ir para lançar Você deve ativar o pod Ativar que jeito? O pod Que parece que eles não gostam de fumar O pod É Ai, o puzzle, mulher Ai, Deus Vou deixar eles resolverem Não vou resolver nada, não Sai, seu muquifo Gente, o menino tá atrapalhando Né? Vira de assim Não é possível Assim Vai, vai, vai Aê, boa Aê Pegue seus lugares Sentei Ih, amiga Ficamos longe Ficamos perto dessa menina No meio Credo, que medo Só sobrou nós seis Só, só nós seis E a gente entrou com 17 Exato Sobrou só seis pessoas, gente Três, dois Ganhamos Aí o menino falou Ah Ganhamos, gente Será? Olha lá o espaço Eita Aviso Ah, pronto Não, Lara Você não faz isso comigo A criatura foi detectada Em pod one Aqui Ah, legal Onde a gente tá Não, aqui é o dois Não é Aqui é o um Não acredito Aqui é o um Ih, vamos levar a criatura Pra terra, amiga Mano Nossa, levou uma criatura Pra terra Meu Deus Vai ter alien Na terra Ih, gente Você já não tem, né? É Duvido nada Ai, tem o Lucas, né? Tem a Lara, né? A alienígena Ai, tem Que horror Ai, gente Olha, deu ruim Deu bom, mas deu ruim Ao mesmo tempo, né? Porque a gente levou o alien Pra terra Mas, tudo bem, né? Fazer o quê? Exato Ai, gente Falhamos na missão Falhamos, não Falhamos entre aspas, né? Mas, fazer o quê? Então vai ser o vídeo, galera Se vocês gostaram Já Deixem seu like Se inscreve no canal Se for inscrito Até hoje Tchau Tchau, gente E aí